DJ Ó, essa eu vou carregar viu Qual mapa vocês querem? Pode falar ai O que vai ser mais... O que vai ser mais votado ai vai... Qual o mapa vocês querem? O que vai ser mais votado vai ser aquele Avião Avião, avião, avião Mais um Avião de novo Avião? Três avião e dois Favela Favela Mas vai da avião Avião, avião 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 Beleza Comprei o Jacal e a Valk Ah é? E acho que vou comprar a Frost ou a Mira Não sei É Que mais, homens Porra Mas é triste mano, mó depressivo Que mais, homens? Porra Deus vai tirar essa confusão, entendeu? Paz em Deus, Deus abençoe. É casual? É, né? Porra, fui jogar a arrancada com o meu amigo agora, perdi logo duas partilhas, desci pra prata 2 de novo. É, foda. Você vai cair mais, viu? Até no final do Otacisa, você tá no cobre 1. É, foda que eu tinha jogado uma, mano. Eu tava no prata 1, mano. Não, eu tava no prata 2. Aí eu joguei uma, ganhei, mano. Fiz 6 kills, morri acho que uma vez. Tá, mas eu vejo você no cobre 1. Ó o Murilão aí. E aí, Murilão? Não fale, ele tem medo. Ele tem medo de mim. Ele entra em choque. Ele não fala. Não, mas lá nós estamos se matando já. Os caras estão se matando. Os caras estão se matando, né? O maluco jogou a C4 lá, matou. Tá onde tá os caras, mano? Beleza. Fala no microfone, Murilo. O cara falou aí à tarde. É um roubado. Ele tem medo de mim. Ele vai sair daqui a pouco. Sem falar nada, quietinho. E aí, alguém achou a bomba? Ninguém. Não vai achar na sorte. Eles devem estar lá em cima, no quartinho. No quartinho do bebê. Tá ligado? Vem cá, moço. Beleza, Murilão. Beleza. Não falou? Nossa, ele tá mudado. Ah, ele mudou todo mundo. Beleza, Murilo. Tá arrombado. Murilo, tá falando. Ai, ele não me escuta, né? Cadê o cara? Os caras estão aqui, ó. Achamos, Murilo. Não curte aí, né? Vou quebrar essa parede aqui. Foda-se. Foda-se. E flash neles. E foda-se. Vem, Moque. Nossa, foi desgraça. Marquei aí, onde tá o balãozinho. Deixa eu ver se tem alguém na escada. Peraí. Peraí, peraí, peraí. O Fuzzy, o Fuzzy. Não, já estourei aí, mano. Peraí que eu vou dronar. Vou dronar também. Fuzzy. Vem cá comigo. Dois na escada. Dois na escada. Mano, eles não estão aqui na bomba, hein? Não, mano. Dois tá na escada. Então, põe. Dois tá na escada, ó. Vou marcar, ó. Desceu. Marquei um. Marquei outro. Se mexeu. Tô falando, mano. Peraí, 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 Fuzzy. Caralho. Tá, tá dois. Não, manda o Fuzzy cair ali atrás, ó. Cair ali atrás. Fabiano. Fabiano. Ali, ó. Cai ali atrás. Aí mesmo, Fuzzy. Aí mesmo. Fui aí. Peraí, peraí, peraí. Sai. Não, não. Não estoura não, que o Fabiano entrou. Planta a bomba. Planta a bomba. Põe, 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 põe. Tá na escada, tá na escada. Alguém me vive. Eu mato o cara na escada. Ele tá na escada, caralho. Na escada. Escada. Escada, show. Escada. Alguém me vive. Ô, Ash, ele tá na escada, caralho. Do seu lado. Boa, valeu. Ô, 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 foi boa. Não, foi linda. Gostei. Pode entrar, pai. Porque o Fabiano tá... Só fica aí, Ash. Só fica aí. Boa. Tô, eu não sei foi. Tem minhas minhas, é me fechindo. Beleza. Tá cantando, Ashka. Mano, essa música é... Aleluia, it's a way to me. É gay? É gay? É gay? Morde a fronha, certeza. Cê morde, parça. Agora cê se declarou. Cê se declarou. Vai sober, dos pais sober. Não, cê se declarou. É São Paulino? É São Paulino? É certeza. Certeza, certeza. Certeza que ele deve morar no Alperville, perto do Morumbi, lá. Mas viado não é aqueles caras que é São Paulino. Mas viado é aqueles caras que falam assim, eu canso pro Barcelona. Pera aí, entendeu? Mas é São Paulino. Eu sou São Paulino. Olha lá, o que que eu falei. Não, para, ó. Não, agora eu vou lançar. Cê é viado, mas cê gosta de dar o bunda ou não? Eu não. Não, não. Não, eu não tô cantando. Não, eu não tô cantando. E aí no Xen Man, aleluia. Mano, é que às vezes cê tem que soltar a queda, tá ligado? Não, cê soltou muito. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Sai que eu abro a desgraça. Sai que eu abro o filho da... 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 Sai que eu vou jogar C4. Vai, vai. Vai. E ficou meio bosta, hein? Ai, vamos fazer o quê? Não, aqui não, mano. Cê é louco. Quem falou para soltar C4 aí? Fos caralho. Mas não era aqui. É de uma bomba para outra. Mas tá aqui. Não, cê tava faqueando a parede. Mano, ninguém fechou aqui, velho. Ninguém fechou aqui, mano. Cê é louco, velho. Aqui, mano. Que nossas cavas não vai perder. Aqui, mano. Ali, ó. Tá marcando ali. Aqui, mano. Vai, mano. Mano. Meu Deus do céu. Cadê os caras? Pra quem? Beleza. Pegou. Já era. Se fudemos. Com o Pixel, nossa, aí. Tá vendo? Três na escada. 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 Eu tô na escada, não sei ninguém. Olha lá. O sapão e a escada. Eu tô na escada aqui, não tem ninguém, não, mano. Não, então já era. Tá aí, tá tudo aí, ó. Sai daí. Fica nessa bomba aí, não, mano. O cara, Deus, tem três aí, mano. Subiram tudo aí pra pegar os seis. Vai pegar. O cara tá varado aí, ó. Falei, mano. Derrubei ele. Derrubei ele, mano. Então vai lá. Tenta entrando lá e pegar. Vai lá. Termite. Ah, não foi ele que me derrubou. Que me matou. Sai daí, sai daí. Sai daí, eu tô lá mirando. Sai daí, não vai. Não, ele tá mirando lá no outro canto, mano. Sai daí. A janela. Nossa. Volta, agora volta. Meu Deus, não entendi nada que aconteceu. Aí, aí, aí. Nossa. Beleza. Pegou o selo ali, ó. Recruta. Não, joga a sério agora. Ai, ai, ai. É só pros caras sério que vai ganhar, tá ligado? Não, depois que você cantou... When you say the man, aleluia. Não, com quem? When you say the man, aleluia. Depois é o que tá me revelando. É eu que tô me revelando, mano. O cara cantou. Nem com o selo e man, aleluia. Cê é louco. Eu acho que eu jogo Final Fantasy, viu? Ó, alguém mora em São Paulo e tem que comprar o Overwatch. Cê tá ligado? O Final Fantasy e os personagens, tudo viado, né? O criador do jogo é tudo gay. Cê tá ligado, né? Ó, algum de vocês tem Forona? Não. Não. Uma bosta. Eu vejo o Patife jogar, mano. Só quem gosta mesmo. Só quem gosta mesmo. Não, é que tem um parça meu que ele tem Overwatch, mano. Aí ele tá querendo trocar por Forona, tá ligado? Não, é um jogo da hora. O povo joga pra caralho. Mas fica lá, tipo, que é um Mortal Kombat medieval. É? Não, Mortal Kombat é mais porrada, tá ligado? É, mais ou menos. Mas então, ele... É de guerra, guerra medieval do bagulho. Idade antiga. Sei lá, dá uma... Ele tava jogando Overwatch, mano. Aí ele falou que vai trocar, porque toda segunda-feira os caras tem que, tipo, o jogo sai do ar pra poder atualizar, fazer um bagulho assim, tá ligado? O cara tá onde, mano? Não acharam? Vamos embora. Tá em cima de novo? Tá, mano. Você acredita? Peraí, peraí. O fuso, o fuso. Fuso. Cuidão. Solta aqui, ó. Aí eu vou te dar maleta. Peraí, peraí. Só tá na janela aí mesmo. Na janela. Peraí, titio. Toma, maleta. Titio. Pegou na escada. Pegou um? Pegou. Vou te dar o sapão, então. O Doc também na escada. Tomei aqui, ó. Tomei aqui, ó. A mira. Tem uma mira ali do outro lado. O Termite matou o Doc? Tem outro vídeo, eu acho, hein? Tomei aqui. Twitch, tem alguém aí? Na escada? Tomei pra quem? Aera, parça. Ae, valeu, pai. Beleza. Os ratos saem da toca, que nem, ó. Que nem, né? Porcura queijo na ratoeira. É só escutar o body do animador que os caras saem tudo. É, mano. Os caras ficam em choque do animador. Aí sai tudo. Dá pra jogar ranqueada, hein? Dá pra jogar ranqueada. Não queria falar nada. O quê? Jumcar ranqueada? Não, 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 não. Jamais. Esse cara tá até com medo de ranqueada. Moisés, o Monkdata chegou no nível 20, ó. Então, não é, vai. Ó, padrão. Vou fechar, usar sapão. Fecha um aqui. Vamos fechar aqui. Eu vou fechar depois da... Marca pra mim aí, Fabiano. Pera aí, que eu tô fechando com o Novaes. Parece que eu tô fechando com o Novaes. Ó, um tá aí, ó. Um tá aí, ó. Um tá aí, ó. Aqui aí, ó. Onde você tá mesmo. Marca aquele lá do canto lá. Aquele lá do canto lá. Lá do canto? Da moto lá. Na moto, é. Eu acho que é lá nos porco, né? Aqui, aqui, ó. Cima do caverna. Aí. Ô, fecha o... Ah, não. Fecha o bombe aqui, ó. Fechei. Fechei os dois aqui de cima. Fecha aqui, mano, ó. Ó, tem mais parede aqui pra cá fechar. É, mano. O cara não fecha. Bora, a minha acabou, velho. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Entra. Cuidado que tem, ó. Porque os caras podem vir em caminho de rato, viu, mano? Ó, tem um alçapão aqui também, ó. Ó, marca o corredor. Pegado o drone aqui. Puta, tem um alçapão ainda aí, né, Saban? Cuidado, tem um alçapão aí. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui. Puta, caralho, como ele me viu desgraçado. Aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. Peguei do corredor, do corredor. Nossa, que desgraçado, mano. Nem dava pra ver ele. Quase. Tá atrás do C, mano. Tá atrás do C, mano. Tá no caminho de rato, então. Tá lá em cima, mano. Com a perna não... Ó, marca o alçapão, marca o alçapão. Toma. Tá, tá, o Blitz descendo a escada aqui, ó. Ele pegou o Blitz. Aí, aí. Cuidado, Fabiano. Cuidado, ele tá descendo aí, Fabiano. Aí. Não morreu. Tá subindo, tá subindo. Subiu. Subiu de novo. Subiu dois lances de escada. Pode ir, pode ir, Fabiano. Pode ir. Ó, ele tá aí. Pegou. Tá me ajudando. Boa. Boa, rapaz. De DJ. Boa, boa. Quem que pegou em primeiro é ele. Sempre será o mestre dos magos. Do, 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 do. Boa, boa.